25 de dezembro de 2019 começa agora mais uma edição do Manhã no Ar ao vivo. Até as 8h30 da manhã você fica muito bem informado sobre as principais notícias desse dia de Natal. Compras de última hora, supermercados e feiras ficaram lotados durante todo o dia de ontem. É que muita gente deixou as compras da ceia natarina para as últimas horas. E você ganhou presente e ele não serviu? Saiba como trocá-lo. Todas as dicas. A principal dica é você perguntar ao vendedor, ao gerente, se aquela empresa, aquela loja de roupas, por exemplo, ela possui política de trocas. E se aquele produto que você está interessado em comprar, seja para você mesmo ou para presentear alguém, se ele pode proceder à troca. E os critérios, as condições das trocas. Crianças venezuelanas ganham ceia e presentes de Natal. Essas crianças que moram aqui já se divertiram, já brincaram. Inclusive elas estão aí na expectativa, claro, de ganhar um brinquedo porque tem até uma mamãe Noel aqui. E no programa de hoje a gente mostra ainda o significado do Natal para as pessoas que tentam levar alegria para crianças doentes. Nesse caso, o que mais importa não é o presente e sim a presença desses voluntários. E agora a gente vai invadir um camarim improvisado do Bom Velhinho. O Papai Noel que já é bastante conhecido aqui em Manaus, em todo o Amazonas, porque quando chega essa época do ano, ele participa de várias atividades solidárias. Claro, se vestindo do Bom Velhinho. Agora a gente está pegando esse momento aqui, que ele está se arrumando, né? Então, durante o mês de dezembro, é isso. Correria total, todos os dias praticamente, até dia 25, até o último dia do Natal, né? O Breno Marques, ele é cantor, né? Faz shows durante o ano todo, mas quando chega dezembro, a dedicação é a essas ações. É se vestir de Papai Noel. Exatamente. Desde 2013, né? A gente já faz isso e a gente só vai parar quando o coração parar. É, a vida desse Papai Noel não é fácil. Até o fim do ano, ele precisa visitar vários hospitais da capital. E por falar em solidariedade, você pode ajudar a salvar a vida de uma criança. Com uma doença grave, a família da pequena Isadora, de apenas um ano e três meses, precisa arrecadar cerca de nove milhões de reais para bancar o tratamento dela nos Estados Unidos. E a gente mostra ainda a alegria do Natal da apresentadora oficial do Manhã no Ar, Adriane Diniz, que neste ano ganhou um presente mais que especial. Um Natal diferente e com o significado que a data representa. Nascimento, família, união e amor. Esse é o Natal mais especial da minha vida, né? Com esse presente aqui que chegou antecipado, a Annalice. E eu desejo a todo mundo que acompanha todos os dias do Manhã no Ar. Lembrando que estou com bastante saudade de amanhecer o dia com vocês, de dar bom dia. Mas agora tenho essa coisinha aqui para começar o dia e que precisa de total atenção e exclusividade durante esse período, né? Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Annalice.